Não é aquela que eu tava, não, irmão. Agora é o seguinte, a gente sequestrar pra poder pegar a moto de volta. O parceiro de vocês aí, o funcionário quis pagar de brabão aí, tá ligado? Pelo patrão dele, a gente vai morrer por isso já, vai com Deus. Sequestrou, boa zona, fechou. Viado, o cara sequestra o dono de OTAFAC. O cara tem nas mãos um RP pica pra fazer, velho. Olha o que o idiota faz. Agora é o seguinte, a gente sequestrou um bagulho aí, tu vai morrer aí, valeu. Porra, viado. Caralho, irmão. Aí se tu pensar, o cara é do PVP, o cara não faz RP não. Pô, beleza, velho, mas o cara é ruim de bala. O cara é ruim de RP. O cara é bom em que, viado? Tá ligado? Que isso, mané? Poder pegar a moto de volta. O parceiro de vocês aí, o funcionário quis pagar de brabão aí. Tá ligado? Pelo patrão dele, já vai morrer por isso já, vai com Deus. Sequestrou a robozona, fechou. Oi? O que foi que tu falou? Sequestrou a robozona, né? Sequestrou a robozona? Sim, se sequestrou você ia pegar a robozona, mas o funcionário era merda. Ah, tá, eu pensava que era outra moto que eu tava atrás. Vai embora. Caralho, velho. Que isso, velho. Mexeram com o nome.